Você sabe qual é um dos materiais mais utilizados para encher os sacos de pancada? Aqueles da academia ou aquele que você pretende colocar aí na sua casa? Pensando em responder uma das perguntas mais frequentes aqui no canal RTF, nós entramos em contato com a gorila, eles aceitaram e eles vão nos mandar um saco de pancada... Já mandaram, o envio é rapidinho, então confere aí. Eu sou o Guilherme Trindade e esse é o canal RTF. E bem como você vai receber comprando o seu saco de pancada, nós recebemos aqui embaladinho do mesmo jeito, padrão que a gorila envia para todos os clientes. Nós vamos fazer aqui um box, embora não seja um box, seria um bag, ele vem no pacotinho. Então vamos abrir ele aqui como se eu fosse um gorila. Aí, ô, a embalagem é forte. Dá aqui o auxílio, vou pedir um auxílio aqui. É bruto. O produto vem muito bem embalado, embora seja apenas papel pardo, ele vem muito bem embalado. E aqui a gente está com o saco de pancada, onde eu tenho aqui um folderzinho do fabricante, que tem um manual de como encher o saco de pancada. Vamos abrir o saco e depois a gente dá uma olhadinha no manual. Vamos abrir o saco e depois a gente dá uma olhadinha no manual. Por via de regra, os sacos sempre são enviados vazios para facilitar e baratear o transporte. Mas a gorila dá todo o suporte para que você possa estar enchendo da maneira mais adequada o seu saco de pancada. Nós fizemos passo a passo e você vai acompanhar junto comigo a partir de agora. Junto com o saco de pancada, eles enviam o manual com a sugestão de alguns materiais que você pode estar usando para preencher o seu saco de pancada. Retalhos de tecido e aonde você vai conseguir em fábricas de confecções, serragem, você consegue em serralherias. Raspa de borracha, você consegue em borracharias e recalcitadoras de pneu. O mais indicado, na minha opinião, são os retalhos de tecido. São mais higiênicos, fáceis de encontrar e a densidade do saco fica mais confortável para você treinar. Fica uma média densidade entre bem rígida e também não demais para você ter uma lesão na articulação. As raspas de borracha, o saco fica bem pesado, porém ele fica um pouco rígido demais. Muitas vezes você pode trazer uma lesão para o seu pão. A serragem, ela faz um pouquinho de sujeira. Parte do pó muito fina, então muitas vezes você vai estar batendo e vai fazer um pozinho aí na sua casa ou na sua academia, que não é preciso, além de ela absorver bastante da umidade. Eu tenho como preferência os retalhos de tecido. É a maneira que nós vamos fazer e você vai acompanhar junto com a gente. Então, entrando em contato com o suporte da Gorila, eles pediram o meu endereço e contactaram com uma empresa de confecção próxima aqui da onde eu moro e reservaram uma quantidade X de recortes de retalhos de tecido que eles usam para descarte, ou seja, eu pude ir lá retirar sem custo nenhum material para que eu pudesse estar enchendo esse saco de pancada. Só para reforçar, o material utilizado é retalhos de tecido, retalhos de descarte e não aquelas estopas que eles vendem por quilo. Aqui sai grátis, sai bem baratinho. E a partir de agora, eu estou saindo daqui e vou lá na confecção buscar o material para a gente estar enchendo esse saco de pancada. Bora comigo lá? Então galera, eu acabei de chegar aqui da empresa de confecção e eu trouxe aqui os descartes de tecido que nós vamos usar para encher o nosso saco de pancada. Eu estou com o saco aqui já pronto para a gente começar. E antes disso, caso você queira adquirir um dos sacos de pancada Gorila ou qualquer um dos produtos deles, aqui na descrição desse vídeo tem um cupom de desconto, o cupom de desconto do canal RTF. Dá um confere lá que tem um descontão muito bacana e vale a pena você conferir. Bora encher esse saco aqui? Primeira coisa, tira aqui o mosquetão, que é um mosquetinho. Esse aqui é pequenininho, é um saco pequeno. Abre ele. E aqui você já tem a visão interna do saco de pancada. Você consegue ver todas as costuras e a qualidade e acabamento do saco de pancada. Esse aqui não é um review, mas enfim, você vê a robustez da construção deles. Bora encher isso aqui? Para você preencher o saco de pancada, basta você jogar. Aqui tem uns que estão bem organizadinhos. O ideal é até que você desmonte essas trouxinhas aqui e jogue para lá. Para que ele possa se acomodar de forma mais anatômica aqui do possível e preencher todos os espaços do saco de pancada. É óbvio que depois que nós enchermos ele aqui e usarmos um pouco, bater um pouquinho no saco de pancada, esse material vai se acomodando. E conforme esse material vai se acomodando, vai dar a impressão do saco estar esvaziando, ficando mais compactado na região inferior e ficando vazio na parte superior. Então o que a gente faz? A gente pega e coloca mais material. Coloca um pouquinho mais de descarte dentro dele. Conforme você for enchendo, você vai levantar e dar umas batidinhas para que vá assentando o enchimento e ele desça. Ó, a gente já está na metade. Bora lá? É isso aí, galera. Então saco de pancada preenchidinho. Dá um confere. Até o gargalo. Eu fecho. Junto de volta as correntes com o mosquetão. Bora pendurar esse saco lá. É isso aí, galera. Saco de pancada da Gorila preenchido e pronto para você começar seus treinos. Aqui penduradinho no suporte. Facinho, não é? Então, está esperando o que para pegar, aproveitar o nosso pão de desconto e ir lá garantir o seu. Hoje eu vou ficando por aqui e até a próxima.